Ok, ok, hã, hã, corta o meu poço, pinga sangue, suja o chão Vampirou de aura clara, sou a bag da velão Moletão da Prada, hã, minha B é cara Ela compra lingerie só pra sentar na minha vara O meu sangue brilha e a pulse dela é pink Bitch bota pilha, me chama de Pickerrick Vamos lá na praça, tu vai ser meu piquenique Sapatos da Nike, camiseta de grife Yeah, uh, calma, pera, tu nem esperou e meu flow acelera Mãe solta a notálogia e ela espera acabar a traca pra fazer a peste Yeah, yeah, trash cool me chama pro feat Ela me chama pra comprar mais kit Cheira pra boca, curtindo o beat Coisa que a Hello Kitty não faz Eu só quero paz com ela dentro do quarto Eu não tenho isso mais Já é quase três da manhã, ela compra a Black Dunn Tênis com vermelho sangue, só que eu sou pro Black Pera de falar, eu não conheço essa Letícia Ah, mano, esse negócio de Letícia de novo Eu tenho que mudar, porque senão já vai passar três anos cantando a mesma merda Ah, vou mudar, vou mudar, calma aí, calma aí Yeah, yeah, ó, presta atenção, hein Para de falar da minha shouty, sem groupies na minha casa Ela curte mexer comigo, deixando minha visão mais clara Eu não consigo ver mais nada, o que tem na minha frente Deve ser uma katana e trinta balas no meu pente Acorda o meu poço, pinga sangue, suja o chão Guam piru de cora, cora, sorra, bag, travel, low Moletão da Prada, minha berregada Ela compra lingerie só pra sentar na minha vara O meu sangue brilha e a pulse dela é pink Bitch, bota pilha, me chama de Picker Rick Vamos lá na praça, tu vai ser meu piquenique Sapatos da Nike, camisetinha de Griff Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau